Compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Você já deve ter escutado essa clássica frase do mercado de investimentos e, sinceramente, ela serve para encorajar as pessoas a tomarem decisões em alguns dos momentos mais críticos do mercado, mas também em algumas das melhores oportunidades. E provavelmente você está escutando o som dos canhões do mercado de cripto em queda. Nesses últimos dias, foi a primeira vez que nós observamos o Bitcoin abaixo da sua média de 200 dias em termos de preço. Isso assustou diversos investidores que estão receosos e com medo de a gente estar no mercado de baixa. Em contrapartida, outros investidores que tiveram coragem se posicionaram e aproveitaram ainda mais as simetrias no mercado no momento que eles irão voltar. E eu sou um desses investidores que, nessas últimas semanas, comprei mais criptomoedas e aqui eu quero te revelar três ativos que eu aumentei minhas posições de forma significativa em meio a essa queda do mercado. Não vou enrolar você, então vamos para o primeiro ativo. O primeiro ativo que eu aumentei minhas posições foi na Pendel. A Pendel, para quem não conhece, é uma das principais estruturas de DeFi do mercado cripto, vindo com uma proposta muito interessante de viabilizar tanto o mercado de pontos quanto o mercado de renda fixa dentro do mercado de criptomoedas, que eu tenho funcionado muito bem. Durante esse período de queda, a Pendel sofreu ainda mais do que a média do mercado, principalmente porque, também nesse período, foi quando venceram alguns títulos que a Pendel tinha associados a projetos de Ray Staking, como a Renzo. E como vocês podem observar nesse gráfico, isso gerou uma queda significativa do seu CTVL e, por consequência, uma queda significativa do ativo também. Eu, particularmente, tomei a decisão de me posicionar na Pendel por alguns motivos associados à evolução do protocolo. Além de um protocolo sólido, que está tendo uma demanda real do mercado de criptomoedas, a gente tem que lembrar que, ainda até o final desse ano, nós teremos a Pendel V3, que tende a atacar a frente de Reward Assets e chamar muito a atenção do mercado da Pendel. E a segunda coisa é a aproximação da Pendel com protocolos de Staking de Bitcoin. Na minha visão, se a Pendel souber costurar muito bem essas parcerias, assim como os novos protocolos de Ray Staking, como Character e Symbiotic, ela pode recuperar rapidamente o seu TVL. E recuperando o seu TVL e mantendo essa estabilidade, naturalmente, no momento de alta do mercado, eu acredito que ela vai ser um dos ativos que mais vai se valorizar, principalmente por conta dessa correção. Vale a pena também ressaltar que o preço médio de Pendel está acima do preço atual de mercado do ativo, o que me dá ainda mais conforto para tomar risco dentro desse projeto. O segundo projeto que eu quero comentar com vocês é sobre a Solana. Apesar de ser uma das grandes do mercado de criptomoedas, eu ainda vejo uma simetria bem interessante nela, especialmente porque esse tem sido um dos ecossistemas mais robustos e mais resistentes nesse momento de queda, fazendo grandes parcerias com os institucionais, crescendo de forma significativa, tanto no mercado de stablecoins, quanto no mercado de staking, com destaque para o crescimento do mercado de staking líquido dentro da Solana, com projetos como Sol Layer e Gito Finance. Então, para mim, eles estão conseguindo se estruturar muito bem e evoluir muito bem. Além disso, eles também tiveram as solicitações de ATFs lá nos Estados Unidos por parte da Tuenon Chars e da Van Act. E para mim, isso é um outro sinal bem interessante para o case, porque mostra a demanda institucional pelo projeto. Por fim, outro ponto positivo é o lançamento do cliente Fire Dancer, que está sendo desenvolvido pela Jump Crypto, que promete ser uma das atualizações mais relevantes para a Solana do ponto de vista de estabilização da sua rede. O detalhe é que ele foi lançado agora, recentemente, para a sua primeira fase de testes contra bugs. E para mim, isso é uma outra evolução significativa no caso da Solana. Tem também um outro detalhe que é importante de eu comentar sobre Solana. Solana também é um projeto que é muito interessante de ter na sua carteira, porque você pode fazer operações on-chain e aumentar ainda mais a sua assimetria das suas posições, olhando para airdrops e outras questões. Inclusive, tem um airdrop que eu estou fazendo com o meu capital investido em Solana, que é a Sollayer, que é uma plataforma de race taking, que eu estou vendo com uma oportunidade bem interessante. E se eu fosse você e tivesse posições de Solana, com certeza eu pegaria talvez 20% a 30% das minhas Solanas para fazer essa estratégia de airdrop. Inclusive, eu estou deixando no comentário fixado um PDF que eu mostro passo a passo, detalhe por detalhe, que acredite que não vai tomar nem 5 minutos do seu tempo para você se posicionar da forma correta. E eu estou deixando ele de graça para você ter essa oportunidade. Então, se você tiver interesse, basta ir no link do comentário fixado. E se você está gostando do vídeo até aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like, porque isso é super importante para que mais pessoas sejam atingidas com o meu conteúdo. Detalhe, 45% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas no canal. Eles acabam perdendo as atualizações mais relevantes do mercado. Então, se inscreve, ativa as notificações aí pelo sininho do YouTube para você continuar recebendo o meu conteúdo. Mas vamos voltar, vamos para o terceiro ativo, que depois eu ainda quero dar um recado mais do que fundamental dentro desse momento de mercado. O terceiro ativo que eu quero comentar com vocês é o token Etena, ou Uena, que muita gente conhece. Muita gente ficou extremamente assustado com ele porque ele foi um dos tokens que mais se desvalorizou dentro desse contexto de mercado. E não é à toa, porque ele caiu de forma significativa em termos de receita. Isso tem um motivo muito simples, porque a estratégia dele de delta neutro ela é extremamente associada ao momento do mercado. Se o mercado está em alta, as receitas e o crescimento da Etena crescem de forma significativa. Se o mercado está em baixa, o oposto acontece. E para mim essa desvalorização abre um precedente muito interessante, porque se o projeto continuar a pegar um contexto de alta no mercado, que eu acredito que seja a maior probabilidade no caso do mercado de cripto, eu gostaria de estar me posicionado para pegar a simetria deles. Além disso, eles fizeram algumas atualizações melhorando a tokenomia do projeto, especialmente criando um projeto de investimento de staking através da Symbiotic, que também pode gerar airdrops. E para mim é um outro grande motivo para eu estar posicionado no projeto. Essa, inclusive, é uma das minhas posições mais arriscadas, que na minha visão, se a gente entrar num contexto de recessão global no mercado de cripto, ela pode ir a zero. Mas é uma posição que eu tenho uma pequena parte do meu portfólio e que para mim me deixa bem confortável entender todos os fundamentos e toda a estrutura desse projeto. Por fim, eu queria dar um recado especial e importante. Sempre quando eu faço essas listas de três ativos, as pessoas às vezes tomam decisões de forma muito cega em relação ao mercado, olham para isso e vão lá e compram sem pensar muito. Então, eu acho que é importante eu também explicar o contexto do mercado atual. Eu realmente acredito que a gente pode estar num ponto de inflexão do mercado de cripto e com maior probabilidade de a gente ver uma segunda onda de alta. Mas eu não descarto a possibilidade de a gente vivenciar uma recessão. Como eu comentei, a gente tem hoje uma probabilidade de cerca de 33% de a gente vivenciar uma recessão global. E nesse contexto, sinceramente, eu não acharia estranho que Etena fosse a zero, Pendel sofresse bastante com o mercado e Solana, talvez, do terceiro ativo seria o ativo mais estável. Por que eu estou dando essa informação aqui para vocês? Porque para mim é importante que vocês também ponderem dentro do portfólio de vocês e ajustem isso. Não acreditem em qualquer pessoa que fala que agora é só alta infinita e não existe possibilidade de a gente cair. Pelo contrário, a gente tem que trabalhar com os dois cenários do mercado de cripto e saber gerenciar muito bem os nossos riscos em cima dos ativos que nós estamos alocando, entendendo o conceito e o motivo pelo qual nós estamos fazendo essas decisões. Por isso, reforço você para se inscrever aqui no canal, deixar o like, assistir os outros vídeos que eu explico muito mais sobre esse momento de ponto de inflexão no mercado cripto e também, se você quiser, baixar o relatório que eu deixei sobre Sollayer te ensinando a também se posicionar a outras operações que podem gerar ainda mais assimetria para o seu portfólio. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Um grande abraço e até logo.